Hoje vou apresentar para vocês essas duas gelatinas de fruta lá de Taiwan que comprei para experimentar e contar para vocês quais foram as minhas impressões. Gente, eu confesso que a primeira vez que eu vi na prateleira eu fiquei meio assim de comprar, né? Falei, mano, vai que esse negócio é ruim. Mas eu tomei coragem e comprei mesmo assim. A primeira é de uva e a segunda é de pêssego. Elas têm 180 gramas e a cada 100 gramas são 75 calorias. Mas não foi muito fácil de abrir não, tá, gente? Nenhuma das duas. Mas é bom porque aí não fica vazando quando você compra. Vem uma quantidade generosa e quando eu abri eu não acreditei. Gente, vem a uva dentro mesmo, algumas daquelas bolinhas. E na de pêssego vem uns pedaços gigantes de pêssego branco. Elas são bem consistentes, o sabor é idêntico da fruta, gente. É muito bom. Mano, olha isso. Essa é a uva mesmo. E o pesco vocês vão ver como é um pedaço dele mesmo. Gente, maravilhoso. E você, já experimentou alguma delas? Conte nos comentários. Curta, compartilhe e nos siga para que o canal cresça e traga mais novidades para vocês. Até!